Aos 19 anos, Vitor perdeu a coordenação motora do lado esquerdo do corpo. Em meio às tentativas para se estabilizar em um emprego, conseguiu uma vaga de agente de recepção em uma empresa médica onde já trabalha há dois anos. O mercado de trabalho é bastante complicado para pessoas que têm deficiência, principalmente se você não tem experiência, se você não tem um currículo. Para uma pessoa que tem um currículo e tem alguma experiência, dependendo da área, já é complicado. Para a porta-voz da empresa onde Vitor trabalha, a primeira ação a ser feita é preparar o ambiente para ser o mais inclusivo possível. A gente faz um trabalho interno de capacitação, treinamento e acompanhamento, tanto do colaborador portador de deficiência, como também da equipe, da liderança que vai receber esse colaborador. Apesar da lei de cotas definir percentuais de contratação para PCDs em empresas com mais de 100 funcionários, apenas 1% desse público está trabalhando formalmente. Mas a falta de vagas não é o único problema. Muitas empresas não têm um ambiente de trabalho inclusivo. Eu trabalhei em uma empresa em que era para eu fazer aquele serviço. Eu tinha capacidade de aprender a fazer aquele serviço. Só que a pessoa que foi designada para me treinar julgou que eu não tinha capacidade de fazer aquilo e não me ensinou. Falou que eu não ia conseguir e eu fiquei o tempo todo lá sem fazer o que era para fazer. Para as empresas que não cumprem a lei, multas e autuações podem ser aplicadas segundo este juiz do trabalho. Se não preencher a cota, ele chama essa empresa e eventualmente lavra um alto de infração, autua essa empresa. Mas antes ele chama, porque ele tem um caráter pedagógico, de tentar preencher essa cota. Uma vez não conseguindo solucionar, preencher essa cota, ele lavra o alto de infração e encaminha para um outro órgão chamado Ministério Público do Trabalho. Esse sim pode ajuizar demandas de trabalho que chegará no Poder Judiciário para decidir. Já para aquelas que seguem a risca-lei, os benefícios para o empregador e o empregado são diversos. Se a gente perceber que a gente pode transformar aquilo que é difícil, aquela dificuldade de ter empregado naquele posto, a dificuldade de ser contratado em uma vantagem, a chave muda e a gente consegue implementar toda essa norma protetiva aos PCDs.